Flixbus Campinas, Rio de Janeiro 1001 De Macaé para Rio de Janeiro Saída 13h45 Salve aí pro motorista Grande abraço aí, ó, tamo junto, hein São Paulo, Niterói 1001 Salve aí pro motorista Aqui nós temos um DD da Flixbus Classificado como Semi-Leito e Leito É o Rio de Janeiro, São Paulo Saída 16h45 E mais um carro aqui da 1001 Arraial do Cabo Rio E logo ali à frente nós temos dois carros da Gontijo O G7 tá na linha de São Paulo para Ilhéus E o G6 de São Paulo para Itaem Saída 9h Ponte Nova Rio Unida Classificado como Executivo Costa Verde Destino Rio de Janeiro De São Paulo para Rio de Janeiro Águia Branca Saída 10h15 Útil Juiz de Fora Rio Saída 13h30 Classificado como Executivo Prefixo 2231 Desembarque finalizado aqui do Campinas, Rio de Janeiro Da Flixbus Prefixo 4319 Prefixo 4319 07 Semi-Leito Rio Teresópolis Saída 17h 1001 Saída 13h15 Arraial do Cabo Rio Via São Garcia Guaíra Rio de Janeiro Guaíra Rio de Janeiro Boa viagem Classificado como Cama e Semi-Leito O G7 O G7 O G7 da Gontijo Já está aí seguindo viagem São Paulo e Léus Saída 8h45 Prefixo 18h085 1001 Rio de Janeiro Saquarema Saída 17h05 Saída 17h05 Classificado como Executivo Expresso Adamantina Expresso Adamantina Prefixo 11-060 Rio São Paulo Saída 17h Saída 17h Fácil Rio de Janeiro Petrópolis Vou pegar aqui a saída do G7 da Unida É o Ponte Nova Rio 29-09 É o prefixo Via São Garcia Também finalizou aqui o desembarque Poucos passageiros desembarcaram aqui na rodoviária do Rio 86-23 E ali nós temos o 17-225 O G6 da Gontijo São Paulo e Itaem Cometa Saída 17h30 Saída 17h30 Turismo A serviço da 1001 Classificado como Cama e Semi-Leito Opa Olha o G6 São Paulo e Itaem Pessoal dando tchau ali Tamo junto Grande abraço 1001 1001 De São Paulo para Rio de Janeiro Saída 10h30 A serviço da Expresso do Sul Classificado como Cama e Semi-Leito Gontijo Rio de Janeiro Moçoró Salve aí para o Marcos Rio Doce chegando para o desembarque 1001 Arraial do Cabo Rio Saída 14h De Búzios Para Aeroporto Galeão Penha Saída 18h15 Boa viagem Vamos lá conferir a linha pessoal Prefixo 61-280 É o Vista Bus Dedê aqui da Penha Quanto isso 91-801 da Rio Doce Também está aqui finalizando o desembarque Vamos ver se a gente consegue identificar a linha ali no papelzinho Está aí o Viagem 1050 Saída 9h Carangola Rio Saída 18h15 Saída 18h15 Boa viagem Clumenau Rio de Janeiro Boa viagem Boa viagem Uh Boa viagem They're